Eu tenho vinte, agora eu tenho só sete, né? E olha o que tá lascando. E olha o que tá lascando, eu tenho vinte, 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 eu tenho vinte né?! Ah, agora é pronto Não pegou o golpe nesse bicho? Como assim? Tô achando Deve ter alguma coisa pra sair aqui, sabia? O lugar que eu tava era aqui embaixo Eu matei os bichos aqui e fui pra ali Ok Vou dar esses golpes encontrados Vou dizer agora, eu caio aqui ou não caio aqui? E aí Quero saber cadê essa bosta desse gigante? Que tá jogando Droga Tá ali em cima Aqui era onde tava a bruxa? Ok Che mare é? Ó, ó, ó Ó, ó, ó Quero saber onde eu subo para matar aquele gigante. Ele está aqui em cima. Acho que é pela ponte que eu vou lá. Depois de onde o cara me empurrou. Ah, f... Ele está ali em cima. Vamos chegar lá. Olha, tem um bicho ali agora. Não dá para me pegar. Ah, meu braço. Peguei. Está lá a aranha ali. Você vira a aranha ali? Que diabo de aranha é aquela, cara? Acho que é para se eu for pegar o item, ele desce e me empurra, cara. Fala da puta. Está lá o cara que me empurrou. O negócio é saber se é só ele mesmo. Está ali o gigante. Esfera de uma égua. Voa, passarinho. Voa. O cara não levou nenhum dano na queda, cara. Você está de zoeira comigo. Mato profundo impressionado. Tchau. 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 Quero saber agora como que eu mato aquela aranha, cara Ele fez uma puta que me empurrou Deve ter o... Ah, droga, não vai ter jeito de eu subir agora Frack Não era bem isso que eu queria fazer Ah, deu certo Ah, velho Ele vai se fuder, cara Olha, tem outro ali, ó Puta, que pariu Ah, jogo maldito Foi o outro lado, do outro lado Nem tinha visto, cara Saco, cara Ah, esse Augusto tava vivo ainda Ei, ei Toda hora que ele abaixa eu acho que ele tá morto, cara Olha que saco Eu vou por cima de novo Tentar Sabe o que aconteceu? Porque eu não matei os gigantes lá da frente Eu acho que aquele outro é os gigantes que tão lá do outro lado mesmo Que eu mato quando eu dou a volta Vou matar esse aqui primeiro Aí depois eu vou e eu mato o outro Porque são os que tão lá do outro lado Que eu matei na hora que eu tava subindo Pra lá, ó É, eu vou matar esse aqui Ó, tá lá É, eu não fui naquele ali Tá bem ali Eu vou até que descer Puta, eu vou morrer de novo Só ficar de olho naquele gigante ali agora Eu vou até que descer Pronto, agora o cara me viu. Chega aqui! Nossa! Tem outro gigante lá embaixo. Lá no cantinho. Lá na frente. Pra matar esse gigante eu tenho que subir ali, acho. Vou pra ali, desce lá e mato ele. Tem uma entrada ali também. Tá ali, ó. Vou ver se eu atraio esse aqui pra cá. Demais, ó. Hum, tinha bicho ali, ó. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Tá ali, ó. É só esse poison. Diminuir todo aqui. Pronto, vamos ver agora como é que você chega naquele gigante. Eu acho que tem que vir aqui, pular e ir por cima, mas não tem passagem. É, não tem passagem aqui. Eu tô achando que é por lá mesmo. Ali por dentro. E aí, ó. Tem que ficar monitorando meu sangue Que susto Pronto, acho que agora aqui eu chego Puta, esse bicho não pega as duas porradas Ah, ele está morrendo com um dano de veneno Morre no veneno Morreu Bora, missão Nossa Pronto Ainda tem um item ali no meio do lago Que eu vou ver se eu pego logo Matar essas bichas aqui logo E aí E aí Vamos lá. Não, o que é isso? Nossa, bicho, só de olhar no bicho. Vou levar um dano. Nossa. Tem que sair correndo aqui. Au! Não, não, cai não. Cara, eu moro em Fortaleza. Tenho 32. 32 anos. Tem que ter um buraco. Droga! Não, não, não. Desaparece, não. Não! Que isso, velho? O que eu fiz, cara? Nossa, eu achei que eu tinha me fudido legal agora aqui. Não que eu acho que eu não tenha me fudido legal, mas... Não que eu acho que eu me fudido legal do mesmo jeito. Ah, que merda, meu irmão! Prevejo gigantes... Mandando pedra na minha cabeça. Vamos brincar direito. Tem um bicho lá em cima, até agora eu não tô vendo gigante nenhum. É, até agora eu não vi gigante. Tá na... Na catedral... Heromantis, Heromantis é alguém que eu conheço, velho? Esse inimigo não é bem estranho. É, aqui já sumiu tudo, já. É, aqui já sumiu tudo, já. Vai lá. Não. Tá na catedral... Desce aí, cara. Vem brincar, vem. Se não desce, eu vou em cima. Ah, então deve ser parecido com um nick parecido com alguém que conheço, cara. Aí, rapaz, abri o atalho. Aquele atalho lá do iniciozinho, ó. Oh, baby! Pois é, né, cara? O bicho parece que tá morto mesmo, cara. Foda! Eu acho que eu vou fazer o seguinte agora. Quando eu abrir esse atalho aqui, eu acho que eu vou voltar na lanterna lá, voltar no sonho do caçador e vou... E vou upar. Porque eu tô com 70 mil, quase 71 mil aí. É bem no comecinho aqui mesmo, é isso? Bem tranquilo de chegar lá. Abrir os dois atalhos já. Não tá de boa agora. Vou passar uns leves. Voltar aqui pro sonho do caçador. Nós estamos com 4 horas e 13 minutos de streaming, cara. Esse jogo aqui vai render, viu, cara? Vai ser mais uns 12 episódios aí pro canal. Euromantins, Euromartins, né, pra falar a verdade. Tem a fanpage aí do Opinião Nerd no Facebook, tem o site OpiniãoNerd.com e tem o canal também do YouTube, Opinião Nerd, também lá no YouTube. Eu fico postando toda a stream que eu faço aqui, eu posto lá em episódio, né, em partes. Então tem lá um monte de coisa lá. Do Bloodborne já tem, acho que são 13 partes já. Só que eu não comecei a streamar desde o início do jogo. Porque eu não tava ainda com as coisas preparadas e tal, tudo mais. E aí acabei não streamando do início, né. Agora eu tô na dúvida, ó. Qual que é o primeiro? Deixa eu reparar aqui as armas primeiro. Caramba, velho, o que é que eu vou upar primeiro? Qual que é a arma que eu vou fortificar? Deixa eu deixar mais 7. Essa é rápida. Ah, velho, e aí? Tô na dúvida agora de qual que eu... Essa vai ficar 161, essa é 141. Mais 7. Só que essa tem um ataque bem mais rápido. Só tô me acostumando a jogar com essa aqui. Aí eu acho que vou upar o machado mesmo. Deixa eu ver se eu ganhei alguma... Há alguma runa que presta aqui. Dano de fogo, dano de raio, resistência e veneno, veneno lento. Veneno rápido, aumento de 100% de transformação, aumento de HP, né. Máximo de frascos, balas, ataque visceral. Para HP, mais ex, etc. Nem tem mais... Só tem redução aqui. Cara, é bom demais, cara. A gente fica jogando e a gente joga junto, para falar a verdade, né. Joga a galera aqui, a galera vai falando. Assim, falando os nomes.